Está aqui um presente de Páscoa, não é muita coisa, mas só isso aí eu agradeço a Deus e vocês estão fazendo isso por mim. Deus proteja cada um de vocês. Por que a pessoa se emociona? Porque hoje em dia há pouca gente que ajuda o próximo. Para algumas pessoas a vida costuma ser tão dura, que a angústia associada ao medo pode causar o desejo de desistir de tudo. Depois que eu perdi minha visão, já pensei besteira da minha vida, só que a mãe dela fica do meu lado, ela é crente, ela ora. Eu digo, Senhor, se eu fosse uma pessoa ruim, mas sempre quando eu tinha, eu ia ajudar os outros, estava do meu lado. Hoje em dia todo mundo se afastou, mas é assim mesmo. Mas a mesma vida pode ter um novo sentido quando você mesmo machucado. Não deixa de acreditar. E quando a notícia boa vem, a gente não resiste. A emoção toma conta. É porque há muito tempo esperávamos por um milagre. A raquinha do Senhor arrecadou R$ 5.525. Oh, glória! Obrigada, Senhor! Obrigada, Pai, do Senhor! Obrigada, Pai, do Senhor! Você, com certeza, não só assistiu, mas também se emocionou com um caso mais recente que nós trouxemos aqui no nosso canal. Presta muita atenção à história de luta, de vida sofrida e dificuldades do Seu Reinaldo. Seu Reinaldo é um homem que está perdendo a visão, perdendo também as esperanças e, junto com a esperança, a vontade de viver. Nós trouxemos essa história e eu preciso dizer que, mais uma vez, vocês foram incríveis, sensacionais. Eu estou voltando hoje, é o nosso segundo vídeo dessa série, para dar a ele uma notícia maravilhosa. Nós vencemos e você faz parte disso. Pessoal, estamos chegando por aqui novamente. Esse é o nosso segundo vídeo. Se você assistiu o primeiro vídeo, coloca nos comentários, por gentileza. Nós estamos trazendo notícias especiais. Olha, é um recorde. Vocês são incríveis. A nossa família é uma família sensacional. Vou parar aqui. Prontinho, garoto. Pessoal, aqui tem umas coisas que mandaram também. A gente vai fazer a entrega. Vamos aqui. Hoje, a companheira, a esposa do Seu Reinaldo está aqui. A gente vai conhecer ela também. Você que está ligado nesse momento, obrigado pelo carinho. Já sabe, a nossa arma mais poderosa se chama like e comentário. Por gentileza, não economizem. Vamos que vamos. Retornando aqui, para dar notícias boas. Olá. Olá. Opa, dessa vez o senhor está acompanhado, não está sozinho. Está aqui, minha abençoada. Ainda não somos casados, porque ainda não peguemos recursos. Aí foi o tempo que eu fui lá para fora, perdi a minha visão, aduici. Mas estamos aqui. Aí sempre Deus manda um filho de Deus. Ele está filmando para mostrar a situação para o povão que está acompanhando. O povão que acompanha ele. E nós estamos aqui. Aqui é o Reinaldo. Aqui é a irmã Nazaré. Nazaré. Que olhos mais lindos, né? É, a irmã Nazaré. Foi por isso que o senhor se apaixonou. Pronto. Estamos aqui. Essa aqui é a dona Nazaré. Nazaré. Quantos anos a senhora tem? Cinquenta e pouco, né? É, estou... Cinquenta e oito. Cinquenta e oito anos. E o senhor? É apresentado. Eu, roupa... Sessenta e um. Próximo janeiro, sessenta e dois. Estou vendo que o senhor hoje está com a bota, né? Com roupa de trabalho. O senhor vai para onde? Vou ajudar ali na obra do senhor, ali. Ali na igreja da Ronda. Comprar uma dinheirinha para comprar comida. Comprar mistura. Porque o grosso... A benção veio. Você trouxe. Você correu atrás da benção. Mas tem que comprar uma carne, uns ovos, minha cartela de ovos. Uma misturinha, né? Já mistura, uma cebola, um negócio. Mistura, é. E aí, estamos aqui. Eu vou ajudar porque... Ele disse... Não, irmão. Eu digo, não. Eu vou... Você vê o que você pode fazer por mim. Aí, estamos aqui. Mas aí, dói os olhos dele. Mas aí, quando eu fosso, fica vermelho. Já botei dois colírios no olho dele. A senhora botou colírios para poder trabalhar, né? Ah, isso. Porque... Porque muita gente vê, assim, o Reinaldo... Isso aí, tá bom. Mas não, olha. Tu tá bem aqui na frente que você vai filmar. Não chega nada. Tá todo escuro na minha vista. É. Aí ainda tem a diabetes, né? Aí tem a diabetes ainda. Aí acaba de... Pois é. Eu era um cara forte, mas tô me acabando. Entendi. Estamos aqui, rapaz. Estamos aqui, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode falar. Nós contamos a história. É a história... Um pouco da história do senhor. Tá bom. E o pessoal abraçou o caso como se fosse família deles. Tá bom. E hoje a gente traz uma surpresa maravilhosa. Tá ok. Certo? Certo. Mas antes, olha esse presente que mandaram aqui, ó. Obrigado. Mandaram exatamente... Olha aqui, mistura. Matou a hora aí. Obrigado. Deus. Pois é. Você é a mulher de oração. Cara, que felicidade. Receberam um presente hoje. Aí dentro tem o que, dona Nazaré? Tem. Olha, tem ovo. Tem. Olha direito. Tem frango, tem... Olha, frango, mortadela, ovos. Ovo. Tem até calabresa, rapaz. O negócio tá chique. Tá chique. Graças a Deus. Deixa eu mandar um abraço especial pra essa pessoa que mandou essa bênção pra vocês na data de hoje. É a Adessi Rosa, de São Paulo. Olha aí. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Olha, ora por ela. Obrigado, Pai. É o nome da abençoada? Adessi. Lá de longe, meu filho. São Paulo. São Paulo. De longe. De longe, hein? Eu nunca nem fui em São Paulo. Meu Deus do céu, minha mãe. Tá vendo que benção? Onde é que chega a oração do nosso coração? Chega longe. É a verdade, verdade. Certo? Quando eu vou orar, eu entrego na mão de Deus. Eu vou dizer. Eu estou aqui no coração desse pessoal. Amém. Eu quero mandar um abraço também especial pra Mari Lima, lá de Lorena, São Paulo. A Mari Lima, eu quero dizer que ela é muito especial no nosso canal. Está sempre acompanhando e recebe nesse momento o nosso carinho. Obrigado, Mari Lima, de Lorena, São Paulo. Obrigado. Obrigado por tudo. Está mandando o Reinaldo. Obrigado mesmo. E Deus de saúde. Deus abençoe. A família dela, pra ela. E pra eles aqui que estão acompanhando o canal. Porque através deles, eles estão vendo lá. Deus abençoe a Deus. E depois é ela e os filhos de Deus que estão aqui. Amém. A gente está abençoado também. Gratidão, hein? Estou se forçando, aleluia. Estou se forçando também, né? É, é um trabalho, né? A gente está trabalhando por vocês. Tá bom. A gente está trabalhando por vocês. Proteção pra eles, porque não é fácil. Nós estamos um jovem bonito. Pois é, e é só Deus mesmo. Tudo pra vencer. Jesus está na sua frente. Amém. Eu creio. Está na frente dos jovens bonitos também. Eu creio. Em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Está tudo bem? Tá. Depois que você veio aqui, Deus mandou vocês dois. Primeiro, você trouxe aquilo. Aí me chamaram pra me ajudar. Aí ele me deu lá sem conta. Irmão, eu sei o que você está passando. Aí eu disse, mulher, tu vai na rua. E nós só tínhamos o grosso, né? Arroz, feijão, óleo. Arroz, feijão, óleo. O leite. O leite. Açúcar. O cuscuz. Sim. Aí eu disse pra ela, mulher, e agora? Nós não tínhamos nenhum ovo. Aí eu digo, olha, o pastor disse que vai me dar uma grada. Ele botou sem conta no meu bolso. Nem eu ia. Cheguei, olha. Te vira. Ela foi pra feira. Um pouquinho de outra. Aí nós que o rapaz chegou aí, o seu parceiro, ele te falou, espera. Aí eu já ia. Eu digo, neném. Ele disse, não, espera. Eles estão chegando. Aí aquela, eu ia lá, vem eles lá. Pois é. Porque o pastor mora no Getá, que ele queria que eu terminar o serviço pra ele ir. Aí eu digo, não, eu estou chegando. Tem um rapaz que veio filmar aqui. Porque eles estão acompanhando o meu caso aí. Filmar pra poder. Nós temos um lema, como eu falei pra ele. Eu quero que o médico fale a verdade. Se tem condição de eu enxergar ou não. Ou não. Porque é só um milagre de Deus. Por o meu pensar. Eu estou pensando, mas pra Deus nada é difícil. Nada é impossível, né? É que tem uma hora que eu fico aqui passando com ela. Eu chego, sento, nós dois. Digo, ô mulher, quem era eu com uma vista boa? Trabalho nas empresas por aí. Nunca tinha acontecido esse problema, na minha visão. Aí junto a diabetes. Aí as preocupações. Porque os filhos dela já estão criados. Como a foi a Eca. A Eca é filha dela. A Eca, o Adriel. E tem os outros, são mais. Mas aí, como eu disse pra ela. Aí nós estamos aqui. Aí eu digo, é Deus, está chegando o verão. Sei que Deus vai mandar uma benção aí pra nós ajeitar alguma coisa. Hoje nós estávamos falando. Eu estou alegre. Aí pra ajeitar. Mas dá pra dar uma ajeitadinha nela primeiro, não dá? Vai, vai. Porque... Pois é, eu vou ajeitar. Tem aí, tem aí, desarruma o material. Pra não rebocar a frente. Ajeita esse banheiro, botar a lajota. Pronto. Aqui ó, que entrou com muita água. Dá de organizar. Aqui nessa casa, a gente consegue organizar o vazamento do telhado. Tá. Certo? Fazer uma calçada na frente. E aí já dá uma melhoria de qualidade de vida pra vocês. Tá certo? Tá certo. Vamos ficar em pé porque eu tenho notícia boa nesse momento pra dar pra vocês. Notícia boa. Notícia. Deixa eu botar aqui pra senhora. Licença, licença, licença. Vou botar aqui em cima. Vou botar, meu filho. Tá bom. Certinho? Certo. Seu Reinaldo e Dona... Nazaré. Nazaré. É. É. Se vocês soubessem quantas mil pessoas assistiram a história. Estão assistindo vocês nesse momento? Tá bom. No mínimo, mais de cem mil pessoas. Jesus, muito obrigada, Espírito Santo. Pois é. Obrigada. Eu falei pra ela, digo, um rapaz veio aqui, que ela tinha saído pra rua. Obrigada. Digo, ele vem de novo aí. Ele disse que vai voltar, você recebe. Digo, a porta tá aberta. Porque essa porta vinha fechada. Agora não. A porta agrada. Agora abriu a porta. Abriu a porta. Pois é. Eu disse, neném, deixa a grade, que o rapaz pode vir. Qualquer coisa, só ligar pra mim. Aquela tem um celular que a fia dela deu. Tu liga, eu venho aí. Deixa eu falar uma coisa importante nesse momento, pra quem tá me acompanhando. E pra vocês também. A história do senhor foi pro ar, tá aqui no nosso canal, por acaso. Era somente a entrega da cesta, igual a gente faz com muitas. As famílias. Mas aí, Deus tocou no nosso coração pra fazer um pouco mais pelo senhor. Você lembra quando eu vim aqui na sua casa e disse assim, Seu Reinaldo, se a gente conseguir 50, 100 reais, a gente volta. Foi. Aí eu falo, mas aí, eu digo, não, ia pra mim ver um exame. Porque um exame, pra mim, veio da visão, faz tempo que eu não fiz mais. Porque o recurso que eu trouxe da empresa, acabei tudo. Porque eu só passei dois meses e coisa lá. Porque foi no Natal, eles mandaram todo mundo embora. Só ficou vigia. E aí, como ele falou lá, se eu tivesse ficado na cidade, eu com problema no oi, a empresa tinha fechado. Porque ele já sabia o problema. Sim. Mas não adiantava que eu tava com diabetes muito alto. Eu dei uma crise aqui, que eu fiquei gelado, que eu pensava que era. Pensava que minha mãe... Uma mulher de oração, eu digo, mulher, eu falo mesmo pra ela, tua fé tão grande. Eu digo assim, tua fé tão grande. Eu digo, eu tenho fé, mas a tua maior do que a minha, eu falei. Aí tem hora que eu... Aí eu disse, muita gente falou, mas tu tinha deixado ele, não, mas ele é meu marido, não estava deixado. Muita gente foi crítica. É, 22 anos. É, mais de 20 anos. Aí agora fazer já uma temporada aí, pois é. Aí tá do meu lado aí. Aí deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá bom. Não importa o valor que a gente arrecadasse, iríamos voltar e agradecer o pessoal que acompanha. Exatamente. Se a gente conseguisse 50 reais... Amém. 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 100 reais, amém. Amém. Mil reais... Foi só na nossa conta. Na verdade, a vaquinha do senhor arrecadou 5.525 reais. Ô, glória! Obrigado, pai. Nossa, nossa, nossa. Chega de cenário. Obrigado. Nossa, nossa. Não, 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 não Deixa eu falar uma coisa pra vocês, olha Nós tivemos a arrecadação de 5.525 reais na nossa vaquinha, pessoal E tivemos a arrecadação em conta 1.000 reais e 43 É só fazer a soma aí, foram mais de 6.000 reais arrecadados no total E a gente gostaria de fazer um convite especial pra vocês, correto? Nós vamos no supermercado como é tradição Fazer uma bela compra, uma boa compra, tá bom? De 1.000 reais também, pra ajudar, pra aumentar aqui, sabe? A dispensa de vocês, pra ficar todo mundo feliz, despreocupado A dona Nazaré tá ofegante, ela não tá acreditando não? Não tá acreditando não, mulher? Eu tô se acreditando sim A senhora tá acreditando mesmo? Eu tô acreditando sim, meu irmão Pronto, olha, isso aqui é verdade, viu? Verdade absoluta E nós precisamos priorizar algumas coisas A primeira coisa que a gente vai fazer depois do supermercado Que já deve acontecer amanhã ou depois Tá bom É o exame da sua vista Tá Certo? Fez o exame da vista, aí a gente vai direcionar o senhor Pro senhor organizar a casinha pra que não entre mais água Embora seja uma casa pequena, que ainda não está acabada Não Mas é um lar digno É É uma moradia que nem todo mundo tem condições de possuir Pelo menos você tem uma casa e pode chamar de sua Exatamente Não é isso? Então com esse valor, o senhor consegue dar uma cuidada na visão Caso não precise de cirurgia E o senhor vai conseguir também fazer reparos na sua moradia Além de abastecer a dispensa com essa compra maravilhosa Como é que o senhor tá se sentindo? Rapaz, agora Tô me sentindo Agora ser humano É mesmo Porque outro ser humano tá cuidando de mim Através de outro ser humano Fim de Deus Através dele A minha história foi longe É São Paulo Minha história foi longe, senhor Foi longe Tem hora que eu perguntava Senhor Eu sou seu filho O senhor não serve de mais de nada Mentir Mas eu acho que Deus tem um projeto na minha vida Tem um plano Tem um plano A história do senhor não acaba hoje Não acaba aqui Ela começa É a chance de recomeçar que todo mundo precisa ter E hoje o senhor tá recebendo Levanta a cabeça Que aquele que te criou Te dá um abraço nesse momento Porque a sua esperança Eu creio em onde sim Tá sendo renovada Tá certo tudo? Tá certo Qual foi a maior compra que vocês fizeram no supermercado? E quando eu cheguei Eu cheguei com uns Com uns dois mil e quinhentos lá Eu juntando O senhor trabalhava, né? É, lá Cheguei e nós fizemos uma compra de seis cento Essa compra deu pra três meses Que é só vocês dois, né? É Aí começou a fracassar Aí eu olhava pra um lado E ela dizia Olha, só tem isso Digo ao senhor E chovendo E eu digo O que é que eu vou fazer, pai? Aí a filha dela falou Eu vou falar Como é teu nome? Eliseu Eu vou falar com Eliseu Isso acabou com o nome dele É um nome grande Eliseu É o nome de um profeta Aí ela falou Aí eu não acreditava Ela disse Seu Reinaldo Eles estão completando a sexta Minha filha Seu tio tá precisando da sexta O negócio tá pegando Porque você Abaixa a casa lá Que você cuida Você cuida da sua irmã Você cuida do seu irmão E toda a força lá é sua Aí Se ela vem naquele dia Pois é Aí Essa aqui eu contei pra ela Eu digo Olha, vem um rapaz aqui Vai Diz que trazer uma sexta Eu não sei o que ele vai trazer O que ele trazer A gente tem que agradecer a Deus E o outro tem que correr atrás Agradecer o pai Isso Manda um recado pra esse povo Que tá acompanhando a gente agora Seu Reinaldo O pessoal que Tá conosco, né Que faz parte do nosso trabalho Faz parte da minha família Porque todos os desafios Que a gente trouxe Pra essas pessoas que acompanham A gente conseguiu vencer Aqui na nossa vaquinha Nós tivemos Olha, só na vaquinha Tivemos 165 colaboradores Colaboradores Aqui no Dinheiro em Conta Que foi 1.043 Eu não sei quantas pessoas Eu tenho anotado Certinho Tá bom E esse povão Se não fosse por eles Nós não conseguiríamos fazer tanta coisa Certo? Então o senhor foi abraçado Por milhares de pessoas Eu queria que você direcionasse Olhando nos olhos De quem assiste Uma mensagem De agradecimento Nesse momento Primeiramente Agradeça a Deus Porque nós Sem Deus Nem ninguém E vocês Que tomaram a frente Isso aí Vocês foram pra mim Tudo Tanto ele Você que tá filmando aí Tomaram a frente De tudo isso Eu agradeço Esse povão Povão não Esses filhos de Deus Tiveram compaixão Com tudo isso Com tudo isso Tem gente Que é ser humano Tem compaixão Quem não vai pagar É eu não Isso é Deus Vai cuidar da família Do neto Do irmão Se é um dono da empresa Vai cuidar Sempre Deus Vai botar serviço Projeto Vai botar Coisa Pra poder Ele tocar a vida Pra frente E ajudar outras pessoas Sensei Eu também Ajudar outras pessoas Só tenho que agradecer Todos Esse que vieram Em nome de Jesus Só Deus Eu agradeço a Deus Tipo Deus que fez isso Na vida dos filhos de Deus Que chegaram aqui E eu Fui tudo Pelo Ajuda de Deus E eles estão se forçando Para fazer isso Eu É Maravilha De a gente Ver O que eles fizeram E vão fazer mais Amém Jesus Vocês estão felizes? Eu estou feliz De verdade De verdade Quem é que está pronto Para ir para o supermercado? Nós dois Vocês dois Vamos dois, é? Olha que coisa boa Rapaz Eu acho incrível, né? Eu acho incrível Como o cenário muda Nós entramos aqui O primeiro vídeo Só estava Tricha Se abatindo E agora Não tinha sorriso E agora tudo muda, né? De repente tudo muda Tudo isso graças A você que acompanha Graças ao papai do céu Primeiramente E a você que acompanha Pessoal Esse caso É um caso Rápido Nós precisamos Seguir Nós não conseguimos Abraçar o mundo todo Mas por onde a gente passar Que nós tivermos a oportunidade De fazer alguém feliz Assim nós Faremos Aleluia Fiquem com Deus Um abraço especial Obrigado Até a próxima autorização Se Deus quiser Obrigado Obrigado Tchau, tchau Se você estiver passando Não perca tempo Faça a sua parte Mais bem-aventurado É dar do que receber Atos 20 35 Tchau 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 Tchau